Aplausos Aplausos E vamos se realizar para entrar do lado de lá da quadra Aplausos 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 E o juiz de goza, o cara é um domingo de dia que o curso é gratuito. E faz cosmografia a brilha para que a ele ouva do que eu é mesmo. Boa! 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 Naahki, vakok. Júlio, Paulo, empalha para a próxima luta. Estou bem, acaba.